Meus queridos cidadãos brasileiros, meu nome é Aloan Moreira, cidadão americano e brasileiro, tendo estudado e residido nos Estados Unidos da América desde o ano de 1985, por um total de 20 anos na Grande Nova Iorque e Massachusetts, e 24 anos no meu amado Brasil. Sou fluente em inglês, espanhol e português. Fui por 12 anos tradutor e intérprete para a Clínica Comunitária de Saúde Joseph M. Smith, em Massachusetts. Com toda essa experiência de viver em ambos países, tenho um bom discernimento do que é realmente amar a nossa pátria Brasil. Então, movido de puro amor, sem nenhuma intenção financeira e de fama, eu desejo de ver o nosso Brasil ser uma nação limpa, incorrupta, soberana, próspera e segura, propus a mim mesmo preparar-me e vir até aqui a serviço seu, povo brasileiro. Sou grato a Deus por ter minha mente e olhos abertos para enxergar de cima e com raios da luz da verdade o que se passa com o governo do nosso Brasil. E olhando desde cima, vê-se que o nosso Brasil encontra-se em um enorme caos e à beira de um precipício, conforme previsto pelo saudoso gênio doutor Enéas Ferreira Carneiro. Mas como viemos parar à beira deste precipício perigoso? Primeiramente, porque eu e você somos colocados fora dos planos malignos, dos corruptos, estrangeiros e nacionais. Mas é claro, as negociatas que eles fazem, fazem entre si, para benefício único deles mesmos. Um paga, o outro recebe. Simples assim. Como assim? Bom, eles fazem de duas formas, ou seja, são dois planos. O primeiro plano. Os corruptos estrangeiros, chamado de o Sistema Financeiro Internacional, pagam ou compram poderes através de contratos secretos entre eles e os donos das grandes empresas de telecomunicação e rádio. Que comandam o governo das mesmas, também chamada de a grande mídia. E a grande mídia, então, concorda em ficar quieta e não publicar sobre a transação que eles fazem entre si, nem muito menos a transação que fizeram eles do SFI, Sistema Financeiro Internacional, com os governantes do nosso país. O de comprarem, a preço de banana, as nossas verdadeiras riquezas. Tais como metais preciosos, matéria orgânica, energética, etc. De forma que eu e você não sabemos de quase nada do que realmente se passa. Quase nada porque a pequena mídia, que não é comprada, os pequenos jornais ou publicações, e quem sabe até um pequeno canal de TV, conseguem descobrir e divulgar o que realmente acontece. Mas nós, o povo comum, em nossa maioria, não temos acesso a essas informações, pois estes pequenos meios de comunicação não são tão populares ou possuem a credibilidade que a grande mídia tem, também por não sermos todos de antena ligada, de não nos interessarmos, e somados à letargia que nos foi imposta já pela grande mídia, por todas estas décadas de vida, ou seja, por mais de 30 anos, de que está tudo ruim e que não tem mais jeito. O que é mentira, pois o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, se é que não é o mais rico de todos. O que falta é um grupo fiel, que ame a terra e o seu povo de verdade, e os defenda dos estrangeiros, que no fundo só querem o que é nosso. Por isto surgiu o PRONA. O PRONA é o partido, o partido, lembre-se, não é um partido. O PRONA é o partido que nasceu fruto da indignação. Bom, a pequena mídia, por ser pequena, costuma ter pouca credibilidade, obviamente, pois o povo está acostumado a acreditar somente no que vê na grande mídia, e assim são enganados e são acostumados a sentirem os problemas, mas não de se importarem, pois vivem num mundo ilusório. Novelas dramáticas, propagandas bonitas, sem falar na grande atenção aos crimes de assassinato e roubos locais. Agora, o grande roubo à nação, feito no segundo plano, eles, a mídia, não mostram. Segundo plano, desde a era Collor, e principalmente no governo de Fernando Henrique Cardoso, estabeleceu-se, até os dias de hoje, por mais de 30 anos, pelo poder do sistema financeiro internacional, um governo entreguista, que se curva diante dos ricos grupos estrangeiros, que desde há décadas, vem sugando as nossas riquezas naturais, vendidas pelos nossos próprios governantes, verdadeiros traidores da pátria, a preço de banana. Trata-se de um antigo poder estrangeiro, como já lhes disse aqui, chamado de sistema financeiro internacional, composto de grupos ricos, que vêm desde há muito tempo, usando sua riqueza de papel, dinheiro impresso, sem valor real, para o mal, tirando há décadas, do Brasil, recursos minerais e energéticos, e proporcionando o eventual desmonte de nossas indústrias, grandes estatais, que nos faziam independentes e produtores, e que o Brasil, com tanto sacrifício, lutou por muitos e muitos anos para constituir. Todos estes atos, misturados com a corrupção, desde que começaram, vêm aos poucos, destruindo nossa soberania como nação, independência e sobrevivência digna. Constate isto nos vídeos do Dr. Enéas, que se encontra no YouTube. Em meus papéis, que estarei disponibilizando para vocês aqui, em minha mesa, vocês poderão acessar o site, para ver os vídeos. É disto a culpa de todo o caos que temos hoje. Hoje, estamos, na verdade, atrasados de fazer história e revolucionarmos o nosso país. Mas, vem chegando a nossa salvação. Surge um herói e seu partido exclusivo, fundado por ele próprio. Aqui, um pouco da história do Prona. Pelo fruto da indignação, assim como eu e você sentimos, até hoje, quando nos damos conta de que, tudo isto que tem acontecido com o nosso país, e nada pode ser feito, porque, até então, ninguém se havia levantado com coragem e, principalmente, grandiosíssimo preparo para desmascarar e derrubar esse sistema maligno para combater este poder alienígena que vem de fora. Pois foi, então, que nasceu, em 1989, o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, o Prona, pelo excelentíssimo, saudoso, doutor Enéas Carneiro, e que, atualmente, está sendo reativado com apenas uma pequenina mudança no nome. Agora, o Partido da Reestruturação da Ordem Nacional, liderado por sua diretora-geral, Patrícia Lima, que trabalhou por dez anos ao lado do doutor Enéas e, por ele, foi aceita como forte aliada do partido. Este é o nosso novo partido, seguindo e carregando o mesmo legado do doutor Enéas. O único partido que é independente de todos os outros e capaz de salvar-nos de todos os males advindos destes grupos, o sistema financeiro internacional, que estão, como disse antes, há décadas deteriorando a nossa nação e contribuindo para a corrupção brasileira de nossos governantes, resultando também na nossa degradação moral, social e cívica. Problema este, tão grave, que chega a afetar todas as áreas sociais, como da educação, saúde e até o crescimento da criminalidade e da impunidade. Então, em breve, o partido ergue-se-á, como já está erguendo-se, através de mim e outros que também já estão levantando-se e mobilizando-se para conscientizar a todos vocês, povo brasileiro. E será divulgado em massa, terá website oficial para toda a nação visitar e conhecer ainda mais. Ergueremos um enorme exército de cidadãos do bem, amantes da pátria e que desejam a igualdade para todos e a ordem digna da nossa nação. Eu, Aloan Moreira, tive a honra e o privilégio de votar no doutor Enéas para presidente da república em 1994, ato da qual até hoje me orgulho. Somente juntos venceremos. O que não podemos é ficarmos parados, vendo e deixando o nosso lindo país e povo serem destruídos. Veja quão maravilhoso é o partido da reestruturação da ordem nacional, o PRONA. Ele possui este coração a seguir. Ser conservador e nacionalista, que é a defesa do interesse do Estado, que é o Brasil. Tornar o Brasil em um país soberano, desenvolvido, uma potência cultural, tecnológica e econômica. Aplicar a única solução para o maior problema do Brasil, que será o rompimento estratégico com o terrível sistema financeiro internacional. Exemplos que são os grupos Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, G7 e etc. Interromper com o pagamento das dívidas interna e externa para fazer um balanço da situação. Frear a globalização, que nada mais é do que transferências de valores altíssimos, uma riqueza fictícia e sem base física. Feitos em um apertar de botão a qualquer lugar do mundo e que 97% é destinada somente à especulação. Caminhar para o novo acordo de Bretton Woods, que é a utilização de riqueza verdadeira como forma de transação financeira. Este modelo apagará o fato de que circulem por dia 3 trilhões de dólares em um mercado financeiro absolutamente artificial de papéis impresso chamado dinheiro. anular a privatização em geral e resgatar as nossas estatais já privatizadas com os mesmos papéis com os quais elas foram entregues com a ajuda da lei. Isto é possível. Vocês lembram do trem de passageiros da rede ferroviária federal S.A.? Pois bem. Defender a iniciativa privada ou industrial a agricultura todo mundo que quiser produzir. Transformar o Brasil em um país revendedor. Ser transparente através da mídia nacional coisa que não existe. Triplicar o efetivo das forças armadas. Ser contra o aborto pena de morte e linchamento. Ser contra a abertura indiscriminada da economia aos produtos industrializados lá fora. Pois isso destrói o parque industrial brasileiro. Ser contra a abertura indiscriminada ao ingresso de produtos agrícolas o que é um dos maiores fatores para a destruição do pequeno e do médio agricultor. O Brasil do Prona é o Brasil soberano para o povo. Ruptura com os alienígenas sanguessugas sistema financeiro internacional que vem dessangrando o Brasil há décadas já. É a única solução para a nossa pátria segundo o nosso mestre fundador doutor Enéas. Sim para o resgate das nossas riquezas. Sim para as nossas estatais. Sim para o erguer da nossa indústria nacional. sim para a volta dos cursos primário e ginasial nas escolas o canto do hino da bandeira da volta da fundamental classe de moral e cívica e não para as privatizações entregues ao poder da elite internacional. Não para as altíssimas taxas de juros e impostos que são os verdadeiros patrões da inflação embutidos nos preços de todos os produtos. Prona neles número 56 O partido de reestruturação da ordem nacional é o único partido que pode verdadeiramente salvar nossa nação. O único partido que se preocupa com a pátria e seu povo. O único partido que nasceu da pura indignação. a mesma indignação nossa contra a corrupção. Para salvar o Brasil e nós o seu povo do engano, da traição, da corrupção, escravidão moderna e do sofrimento em sendo um partido transparente e pautado na verdade. Estas são minhas palavras. O que você deve fazer para ajudar? O partido da reestruturação da ordem nacional foi criado para o real benefício de todos nós cidadãos. Em sendo assim, é de total interesse nosso ajudar, pois estamos ajudando a nós mesmos. Um novo prona está surgindo com os mesmos ideais, princípios e ensinamentos que o doutor Enéas nos deixou. Se você quer fazer parte e nos ajudar na reestruturação da ordem brasileira, apoiem a nossa luta e assinem a nossa ficha de apoio. Já conseguimos mais de 300 mil assinaturas em todo o Brasil, o que tornará possível a homologação de nosso partido no Tribunal Superior Eleitoral. O nosso Brasil lhe agradece. E então eu convido a todos vocês que têm me ouvido aqui nesta praça ou neste lugar que venham e coletem aqui a folha e assinem o seu nome para nos apoiar, apoiar o PRONA, para que ele seja homologado no Tribunal Superior Eleitoral. Juntos, desta vez, nós venceremos o poder da internet com suas redes sociais fará isto possível. Conscientizaremos todos os cidadãos brasileiros de que a luz da verdade já está brilhando sobre o nosso solo brasileiro. E viva o PRONA, viva Enéas Carneiro, pois o nosso nome ainda é Enéas.